Eu achei lá na cruz, limpo e do manancial, limpo estou por Jesus, livre de todo o mal. Vem Jesus, meu Senhor, toma-me pela mão, gozo, paz, luz e amor, sou Tua proteção. Quero andar com Jesus, por onde me levar, pois eu sei pela cruz, meus passos quer guiar.